Chegou nessa história de querer harmonizar a tua casa. Quando eu descobri o curso pelo YouTube, eu estava escorrendo o YouTube procurando alguma coisa específica e vi uma propaganda de aquecimento seu. E eu fiquei bem empolgada, comecei a seguir essas informações que você passava, o que é o Teng Shui, como que era o seu curso, o método OLI, e aquilo me chama bastante atenção, porque eu realmente não tinha ideia do que fosse. Era uma ideia muito vaga do que era o Teng Shui. Apesar de eu ser arquiteta, eu sempre tive interesse por isso, porque trabalha muitos espaços. Eu não sabia nada, na verdade, eu tive curiosidade. Eu sempre procurava ler uma coisa ou outra, há muitos anos atrás, mas nunca fui adiante, me aprofundei. Eu tinha essa curiosidade e aí eu tinha recém-me aposentado. Eu falei, é o momento. Meus receios eram assim, exatamente sobre se eu ia conseguir, se eu ia conseguir atingir a expectativa. E eu realmente não me arrependo. Tanto que eu, agora no final desse ano, eu resolvi fazer uma renovação do curso, para eu poder estudar, voltar para o curso, e ver várias questões que eu ainda tenho dúvida. Meu receio era assim, será que eu estou colocando em prática? Eu recorria à sua equipe, a vocês, e sempre tinha um retorno. Sim, lógico, a vida sempre tem seus obstáculos aí, né? Que às vezes dá vontade, assim, para e pensa, puxa, que desânimo, esse desânimo não pode me pegar, né? Então você para, pensa, porque eu, na verdade, eu tenho me apegado ao curso, para eu ter garra, ficar deprimida, deprimida, porque quando você se aposenta, depois de muitos anos de trabalho, eu tenho 60 anos. Então, você se aposenta, parece que dá um vazio na sua vida. Então, aprender esse curso aí com vocês, tem sido interessante, que está mexendo comigo em alguns aspectos, assim, do ponto de vista emocional, não só racional, com a filosofia, sabe, do Feng Shui, as crenças que a gente vai refletindo e adquirindo. Então, tem, às vezes, por exemplo, momentos, assim, que tem conflitos, né? Na família, no relacionamento, nas coisas, nas metas que eu estou tentando cumprir. Eu tive altos e baixos, né? Porque, conforme você, como eu disse, eu estava num momento de transição da minha vida, eu tinha momentos, assim, que eu queria, que eu desanimava. Aí, eu parava tudo, tento resolver e ver o que foi que eu fiz de harmonização que eu preciso rever, né? E é rever dentro também de mim, né? Pensar positivamente, inclusive com o foco que você dá na sua vida, né? Então, eu sempre procuro parar e pensar. E você só vê quando esse tipo de dificuldade, você se depara com ela por meio do outro. Você não percebe quando você vive sozinha, é muito raro. Então, quando você está no convívio com os outros, com a sua própria casa, no espaço, não sei se é defeito, o que quer, mas eu sou muito controladora, um control frame, por natureza. Mas, sim, no começo, eu tive muita dificuldade para poder seguir adiante e não deixar a peteca cair. Então, eu vejo que o fato do Feng Shui, a base dele ser organizacional, em termos espaciais e esotéricos também, né? Para mim, é muito bom que me dá essa abertura, essa possibilidade de eu verificar o que em casa está ainda desorganizado, o que está dentro de mim desorganizado. E aí, com a harmonização que a gente vai aprendendo, as correções, as ativações, as intenções, ou a correção dos três segredos. Quer dizer, não adianta só eu colocar uma planta ali, naquele espaço, e achar que já está corrigido. Então, eu fui lá, parei, pensei, fiz a correção dos três segredos, o mantra, enfim. E quando você faz, alguma coisa estranha acontece. Isso que eu notei. Por exemplo, assim, eu notei, eu fui ativar a área, vamos dizer, da saúde. Aí, eu notei que uma outra, um outro espaço aqui em casa, ficou estranho. Uma sensação estranha que me deu. Aí, eu tive que recorrer ao curso, normalmente, estou sempre, né, indo no curso, vou, volto, vou, volto, para ver o que eu fiz errado. Mas, na verdade, é como você falou, uma intenção mal feita que eu fiz. Eu percebi que foi uma intenção mal feita num espaço e que interferiu no outro. Mas, também, era uma coisa minha. Eu não conseguia focar. Eu não estava fazendo uma intenção com fé, com uma dedicação específica para aquele momento. Você precisa se entrar naquela coisa. É quase que uma meditação, né? Implementar um projeto onde eu possa reformar esse imóvel. Porque eu gosto muito, eu tenho esse hábito, a gente sempre fez esse tipo de coisa, de comprar um imóvel, reforma, ou até restaura, e depois, ou vive nele, ou colocar para outros usos. Um uso residencial, né, para um outro grupo de pessoas, outra família, enfim. Eu vejo na casa quanta coisa, assim, temos físicos, que não tinha como já derrubar a parede. Quando eu estava fazendo a coisa, eu falei, nossa, essa parede não era para ter sido construída ali. E, de fato, com o Feng Shui, você adquire o conhecimento e consegue refletir qual o melhor local para você colocar uma parede, ou um drywall, ou uma porta, uma janela, não criar fluxos acelerados, né, que hoje você tem como corrigir, lógico, né, mas tem as ferramentas de correção. Mas melhor quando você consegue desenhar na planta exatamente o ambiente, né. Eu percebia que tinha que ser uma coisa que partisse de mim, né. Então, eu pude contar com ele, eu posso contar com ele, sim, ele é compreensivo, mas que nele trabalha, ele é artista, né, então, ele também trabalha, ele é paisagista e artista na paralela. Então, ele faz quadros e tudo mais. Então, quer dizer, ele tem sensibilidade. E ele já tinha um conhecimento muito vago do Feng Shui quando ele era bem jovem. E ele acredita, possa, assim, aprender mais, me aprofundar, aplicar isso e ajudar outras pessoas. Por exemplo, da família, né, ajudar mesmo. Por exemplo, no apartamento da minha mãe, eu já dei bastante, assim, pitaco, para minha irmã, em São Paulo. Ele mesmo, no paisagismo, nas partes internas, com o paisagismo, com vasos e plantas, ele percebe que dá para fazer transformações. Então, eu não tive resistência. Ele realmente, ele me apoia nesse aspecto. Aí, eu voltava, eu falei assim, já sei, vou fazer a limpeza dos três meses. Então, eu começava a fazer as limpezas e, dali, eu percebia a importância disso. Eu percebia uma diferença naquele ambiente. Eu percebia uma diferença ou com relação ao meu filho ou ao meu marido, quando eu mexia no quarto dele, ou do meu filho, ou do, né, quando ele morava ainda com a gente, ou mesmo no quarto de casal dele e meu marido. Quando eu propunha para o meu marido, vamos mexer no nosso escritório, eu percebi que eu não podia desanimar. Aí, eu falei, peraí, deixa eu ver, o que está acontecendo? Por que eu não fiz isso? Não, eu não pulei, mas eu não entendi. Eu não dei atenção. E são coisas pequenas que, às vezes, a gente precisa se ater nesse curso, né, no Feng Shui, no método Oli, com o método Oli. Às vezes, lá na limpeza, você não prestou atenção. Então, você está corrigindo uma coisa que você não limpou direito. Então, você... Aí, os desânimos também da vida, você projeta intenção, né, no caso, no Feng Shui. Eu acho que uma... Deu uma acalmada nos ânimos. E é lógico que eu não estou colocando aqui assim que eu consegui 100%. Eu consegui um percentual que eu achei que nem fosse conseguir. Entendeu? Eu não acreditei que eu fosse conseguir. Porque hoje, por exemplo, a nossa casa aqui, fora o jardim, a gente conseguiu organizar. Foi por conta do Feng Shui. Eu quis, por exemplo, a entrada principal do lote é a área do amigos, dos amigos. Estava uma confusão. Logo na sequência, o trabalho. E tinha característica de trabalho, tudo que estava acontecendo ali. Aí, eu falei, peraí, falei com o beijo. Vamos tentar conseguir consertar essa área. Vamos organizar. Vamos corrigir. E, felizmente, a gente conseguiu. A gente conseguiu e deu fruto na área dos amigos. Está dando frutos. Foi assim que eu consegui refletir sobre as crenças limitantes. Bem profunda. Por exemplo, assumir meus cabelos grisalhos. Que minha mãe, quase 80 anos, pinto o cabelinho dela. É uma coisa boba, mas para mim é fundamental. Eu consegui também, assim, dar mais atenção para algumas pessoas da minha família que eu não dava. Sabe? De fato, assim. Ajudar mais, ser mais colaborativa. ter uma relação mais, assim, próxima, né? Da minha família. Eu digo família não marido e filho, mas mãe, irmã, sabe? Eu percebi também, assim, o meu marido, eu acho que ele começou a abrir mais o campo dele de trabalho. A gente tem atraído umas relações interessantes para a nossa vida com outras, com amigos que estavam distantes e que são muito interessantes ou com pessoas novas que a gente está conhecendo por conta de vários fatores, principalmente do trabalho dele ou de coisas que eu estou construindo, mas é tudo assim, uma coisa bem polatina, né? Eu não sei, para algumas pessoas deve ser muito rápido, para outras é um pouco mais lento. Por exemplo, o nosso filho fazia tempo que ele estava querendo fazer uma viagem sozinho para a Inglaterra, porque a família do meu marido é todo inglês, ele é inglês. Então, o Rafael nunca sentiu o prazer de ir sozinho. Aí nós conseguimos, isso é uma questão de prosperidade e sucesso aqui na família, a gente conseguiu oferecer isso para ele agora em outubro e ele ficou lá algumas semanas nas férias dele e tal e foi maravilhoso o estreitamento da relação nossa aqui e ele, né? Lá com a família fazendo esse vínculo, né? Ele estando lá. Então, foi muito legal ele ficar com a avó, com a avó, com os tios todos e é uma família muito grande e várias partes. Então, ele conseguiu se deslocar para todos os lados, visitar todo mundo, essa relação, essa aproximação. Então, isso, eu acho que é uma questão assim, ah, não sei, eu acredito que tenha sido o Feng Shui. Como você falou, não dá para a gente harmonizar a casa e falar, acabou, nossa, que bom conseguir. Não dá, eu estou dizendo, eu estou numa constante, é constante o trabalho, não dá para parar. Em contato com o curso, renovar esse curso, porque eu precisei renovar. Quando estava acabando, que foi no ano passado, eu entrei em pânico. Aí eu falei assim, nossa, e agora? Puxa, mas tem um monte de coisa ainda que eu não consigo entender. Não, tem um monte de coisa que eu não fiz ainda. Veio essa oportunidade. Falei, nossa, cara do céu. Aí eu pensei, é, a questão do Feng Shui é isso mesmo, é você colocar, mentalizar e ir adiante, arregaçar a manga e adiante. Aí você ofereceu aquela oportunidade de renovação. Eu falei, ah, eu vou fazer. Foi um sucesso e tem sido um sucesso para mim. Não me arrependo, muito pelo contrário. E não vou desanimar. É, eu me sinto muito mais capaz. sim, acreditando mais em mim, de tocar adiante e fazer projetos mirabolantes, né, que eu quero fazer esse ano, né, já falei aqui em casa, nós vamos fazer. A partir de tudo isso, eu vou, volto, vou fazendo esse movimento do Sem Parar e essa certa constância está me fazendo muito bem, muito bem mesmo. Está evitando que eu fique, assim, deprimida, eu vou adiante, estou tentando criar muitos planos e aí, a gente está mesmo com um plano grande, venda de um imóvel, a gente conseguir implementar dois projetos. Então, espero que esse ano a gente já consiga cumprir isso, porque ele está encaminhado e foi graças às humanizações da casa. Mas, assim, eu estava contente porque estava prosperando a coisa aqui em casa, especialmente, assim, na minha vida. Isso que foi muito importante. Não, assim, questões, assim, direta e indiretamente. é muito interessante que o curso, quando você tem, assim, acredita no que você está ouvindo e aprendendo, tentando pôr em prática. Então, aqui em casa, as coisas, elas estão prosperando, especialmente, assim, profissionalmente, para o meu marido, principalmente, porque ele é autônomo. O nosso filho, também temos, assim, de estudos, estudos acadêmicos, está desenvolvendo também o trabalho dele de pesquisa em outra cidade. É, está morando lá sozinho, entrou numa federal, está indo super bem. Ainda não dá para eu fazer o que eu gostaria, mas talvez, não nessa vida, como diz o outro, eu gostaria de ser piloto de avião. É, ainda não tenho, ainda não desisti, eu tenho uma certa esperança. que eu gostaria de ser piloto de avião.